É assim que bate concreto, né? É aquela tiriça braba assim, irmão. Faz vendo, Tripo? Olha aí, olha. Que peixe é isso aí, hein? Olha. Eita porra, olha. Eu ensinei pra ele hoje, hein? Foi só um pouquinho aí que... Eu falei pra ele, ele pegou o ritmo já aí, olha. Olha. Ele vai pagar até mais caro agora. Ele vendo uma coisa dessa aí, ele vai dobrar e sai. Feche a boca, coisa na minha boca, caralho. Olha. Forra em 12 minutos, olha. Forra em 12 minutos. Eita, concreto. Abençoado por Deus, hein? Olha. O miséria é foda, hein? Mais uma, o que é o miséria? Olha aí, Tripo. Ué, chega, subia. A bicha tá subiando. Ah, não, velho. Vale 50 reais a diária do homem, bem pago, viu? 50 ou 40? Olha aí, Rodrigo. Gostou? Olha aí, manda um salve e um beijo pra ele. Oxi! Ele estralou, bicho. Agora é a minha vez. Filma aqui, Zé. Moda ele ver. Você vê como é que o cara... O cara... Bota pra moer aí, agora. Aí vindo o Chico Barrigudo na área aí, ó. Ó, caralho. Doide, hein? É que era coca, caralho. Tu é doide, ó. Aí, Rodrigo, a bitorner 220, ó. Como é que trabalha o motor da bicha? Faz de lascar, velho. Não tô fazendo isso não, cara. Não faz de chorar naquela foda, né? É doide, hein? Ó, o motor dela foi regulado agora, essa semana. Faz de lascar, caralho. Agora a gente tá trabalhando aqui na par da manhã com a bitorneirinha 110. E a par da tarde com a bitorneira 220. Deu super aquecimento na bitorneira por causa do sol, mas já que... Esfriar um pouco o motorzinho dela pra pegar de novo aqui. É doide, hein? 110. 110, cara aí. Mãe, mãe. Eita, porra. Eita, caralho. Para de filmar. Para de filmar, cara aí. Eita, cara aí. Não, ما deu. Acirlou o senhor rapaz. Eu sou. Eh diu, tranquilo lá te heeft. Éライum, cara... É porra significa que… É só ezinho. Que é dueljam que mechanisma pra gente. E esse cara 된 decorationislado pra gente tem. evsted detection. Obrigado.